Olá pessoal, firmes e fortes, preparados para mais uma aula do nosso Revisando. Pessoal, hoje eu vou falar de um conteúdo muito importante e natural para nós, que é leitura de números naturais. Alguns alunos vão se perguntar, nossa, mas ler um número? Eu já sei ler um número. Pessoal, a gente consegue ler números simples, números corriqueiros. Quando começa a gente ter números com milhões e bilhões, a gente se embanana toda, a gente não consegue mais nem ler, tudo bem? Então, o que é o meu objetivo? É demonstrar para vocês algumas técnicas para a gente poder ler. Então, vamos lá. Primeiro, para eu saber o número, eu tenho que separar eles em algumas classes. Existem várias classes, aqui eu separei quatro. A primeira classe é a classe mais conhecida, a classe das unidades. Depois, eu tenho a classe dos milhares, que eu não preciso falar a classe dos milhares, eu posso falar a classe dos mil, tudo bem? Eu tenho a classe dos milhões e a classe dos bilhões. Essas classes se subdivisem em três órgãos. A primeira, unidade, dezena e centena. A classe dos milhares ou mil, unidade, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Milhões, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de bilhão. Bilhão, unidade de bilhão, dezena de milhão, centena de bilhão. Então, vamos pensar no primeiro número? O primeiro número é fácil, que é a classe das unidades simples. Então, é só ler, cento e trinta e quatro. Mas, e se fosse um outro número? Se fosse um número, ó, esse número aqui, como vocês leriam aí? Ué, professor, seiscentos e cinquenta e treze. Isso, você não acrescentou mais nenhuma palavrinha, porque ele é uma unidade simples, é só a leitura. Quando eu começo a complicar, é aqui, ó, que eu vou passar para uma outra classe, a classe dos milhares, ou posso chamar de mil. Então, ó, vamos ler o número? Dois mil trezentos e cinquenta e dois. Se eu tivesse um outro número? Doze mil trezentos e cinquenta e dois. Vamos tentar outro? Trinta e dois mil trezentos e cinquenta e dois. Ok, pessoal? Vamos ler o próximo? Esse daqui, ó. Esse daqui, eu tenho, ele está todo na casa dos milhares. Então, eu tenho cento e três mil quatrocentos e oitenta e cinco. Ok? Se eu tivesse esse número aqui, ó. Ó, pessoal. Quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e cinco, que seria a unidade simples. Ok? Pessoal, vamos ler o próximo. Esse daqui, ó. Essa linha. Eu tenho um número que está em qual classe? A classe das unidades do milhão. Então, ó. Um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um, porque é unidade simples. Tudo bem? E se eu tivesse isso daqui, ó, um dois aqui? Seria vinte e um milhões quatrocentos e setenta e cinco mil oitocentos e vinte e um. Como ficaria esse? Esse daqui é interessante, porque ele está na casa dos, ó, ó, unidade de milhão. Então, ó, três bilhões, novecentos e oitenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e um. Ok? E esse daqui? Esse daqui está em vinte e cinco bilhões, trezentos e sessenta e dois milhões, cento e vinte e oito mil e trinta e cinco, pessoal. Pessoal, é, uma dica. Se vocês podem fazer a letra de números, se eu tenho esse número aqui, ó, ó, tenta separar ele em, sempre de três em três, ó, e coloca um ponto. Três, um, dois, três, ó. Então, unidade simples, unidade da classe dos milhares, unidade de milhão. Então, ó, três milhões, setenta e oito mil, seiscentos e setenta e oito. A gente tem que lembrar que, pessoal, na unidade de milhão, eu tenho sempre seis zeros, tá? Porque muitas vezes as pessoas sempre caem em questões de múltipla escolha, ou até pegadinhas. Quantos zeros tem o número um milhão? Seis, pessoal. Não pode errar, tá bom? Então, não consigo quando te perguntarem. Então, ó, lembra esse número pra mim, ó. Ó. Como vai ficar? Primeiro separa. Veja a unidade. Classe cinco, unidade simples, e classe dos milhares, ou mil. Lê aí pra mim, fale isso pra mim. Se você deu trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e setenta e setenta e setenta e setenta, zoom e afim. E se eu acrescentasse, pessoal, um vinte e três, ficaria vinte e três milhões, trezentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e setenta e setenta. Tudo bem? Sempre lembrar da tabela que vocês vão conseguir. Sempre lembrando as classes e as ordens dos números. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.